TACO NACO 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 NO PAI TRÁS TACO NACO 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 TACO NACO 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 TOTACA! Genezinho TACO TACO NACO NO PAI TRÁS TACO NACO 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 NO PAI TRÁS Tô aguantando o pai Joga com o pai Jovem! 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 O que é isso? Com a ponta no par, com a ponta no par Joga com vantagem, joga com vantagem Centra, 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 que pando, canto, canto, canto na vara Que pando, canto, 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 canto na vara Olha comigo a treme, boba Olha comigo a treme, boba Treme, bobre, treme, boba E o feliz aniversário da vida E só quem gosta do Davi pode fazer barulho, boba Ai, vou dançar Vamos chacoalhar Joga com vantagem Se você não dança Ai, moreninha, pega a visão Tá na hora de você descer A moreninha, pega a visão Tá na hora de você descer Moreninha, pega a visão Tá na hora de você descer Ai, Rui, vinha A visão Tá na hora de você descer Vai, pretinha, vai Pega a visão Tá na hora de vai Pega a visão Ela treme a treme a treme a treme a puta Aê, essa parada é minha, esse bagulho é minha, vem Caralho, é o DJ Sam, vem, tá ligado? É o DJ Sam, vem O moleque é brabo mesmo, vem Aê Agitando a sua festa Joga com vontade, joga, joga que eu quero ver Aí moreninha pega a visão, tá na hora de você descer O moleque é brabo mesmo, tá na hora de você descer O moleque é brabo mesmo, tá na hora de você descer Aí moreninha, a visão, tá na hora de você descer Vai pretinha, vai Pega a visão, tá na hora de você descer Pô, pô, três, pô, três, pô, dois, e a dia Ela treme a da, pô, dá ela treme a, pô, dá ela treme a É isso aí pessoal, quem tá gostando do Megatron, gritou! E antes, eu gostaria de agradecer quatro pessoas aí, hein? Eles que são responsáveis pelo trio Megatron comparecer na pesca. É, eu quero uma salva de palmas para o papai, para a mamãe, para a favor da Lúcia, para o vôvô Gila! É isso, é, eles escolheram o Megatron para estar aqui, hein? É, na festa do Davi. Então, DJ, vai daquele jeito! Então, DJ, vai daquele jeito! E aí, vai daquele jeito! E aí, vai daquele jeito! E aí, vai daquele jeito! Some, some, some que ele vem atrás Me aninho, bebe, dança, mostra que tá bem demais Baixa mil, some que ele vem atrás Quanto mais eu sou, mais saudade você faz Some que ele vem atrás Amiga do céu, meu boy me largou Parou de seguir e as fotos da gente apagou Anitta do céu, meu clima acabou Nem quero sair, ai que raiva que eu tô Você que entende o assunto Você que já sofreu muito Me diz o que fazer Some, some, some que ele vem atrás Me aninho, bebe, dança, mostra que tá bem demais Faixa mil, some, que ele vem atrás Quanto mais eu sou, mais saudade você faz Some que ele vem atrás Você que entende do assunto Você que já sofreu muito Me aninho, me aninho, bebe, dança, mostra que tá bem demais Faixa mil, some que ele vem atrás Quanto mais eu sou, mais saudade você faz Some que ele vem atrás A gente, a gente, a gente, a gente, a gente A gente, a gente, a gente, a gente A gente, a gente, a gente, a gente Vai lá, vai lá de dentro Os colegas, o ritmo de verão Vou te fazer uma pergunta Vou perguntar com carinho É só chutar os gibis O som do seu cavaquinho Não precisa, tu senta muito É só tu sentar Cuchou Ao som do meu cavaquinho Mexe, mexe, mexe o cupim Ao som do meu cavaquinho Ela se mexe, mexe o cupim Ao som do meu cavaquinho Ela se mexe, 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 mexe Mexe, mexe, mexe o cupim Não precisa tu senta muito É só tu sentar, sentar, sentar sentar Pouco, 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 pouco P7, moleque é da hora, legal Pé, pé, pé O DJ caiu mesmo, vou começar procurar Na cada chute de estrela na cidade de São Paulo Atenção, mulherada, é mais uma sensação Essa chama de colega é ritmo de virão Vou te fazer uma pegoa, vou perguntar, só querem É só escutar os gibos e o som do seu cavaquinho Não precisa tu sentar, amor É só tu sentar, 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 sentar Pouco, 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 pouco Ao som do meu cavaquinho, mexe, mexe, mexe o corpo